Galera, antes de começar esse vídeo, eu tava pensando assim, mano, como que eu posso começar o vídeo, né? Fazendo alguma graça que normalmente eu gosto de fazer. E aí eu tava pensando nos ratos, mano, e cara, bateu uma tristeza, mano, porque tipo... Mano, o rato também é tipo um animal, tá ligado, mano? Você não vê alguém tratando um cachorro como trata um rato. Vocês acham que o rato escolheu nascer num bueiro? Vocês acham que ele escolheu ter que pegar migalhas jogadas no chão pra sobreviver, mano? Não escolheu, cara, o rato também não tem sentimento, sabe? Cara, na moral, acho que a gente vai subir uma tag e salve os ratos, mano. Nossa, velho, muito sacanagem, mano. Tô triste, tô triste. Em homenagem aos ratos, deixa o like aí, mano, seus camundongos. Fala aí, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam de boa, velho. Bora pra mais um vídeo aí reagindo aos memes de Brown Stars, velho. É uma nossa série que vocês adoram, então... Eu acho que vocês adoram, não espero. Então já deixa o like se você gosta. E é nóis, bora pro vídeo, vai rolar muito, não? Já enrolei um minuto, não vai rolar mais do que eu já enrolei. Mas foi por uma boa calça, salve os ratos. Já vamos começar como? Leon, pega o ult e vai pro mato. Não, o Leon pegou o ult e foi pro mato, vocês já sabem que, mano, do nada vai acontecer isso. Eu me dei uma calinha, velho. Eu esqueci o barulho que o Leon faz. O que o Leon faz, mano? Eis que tem um cara chegando na minha moita. Eu de Shelly. O que a Shelly fala também, velho? Eu tô esquecido hoje, mano. Assim, me gusta. Não, realmente, mano. Aí, aí, quando você vai atirar, ele confere a moita. Nossa, velho, dá muita tristeza, mano. Então você tá preparado pra dar o bolt de jarabiruga, ele confere. E aí, 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 aí. E aí, aí. Tive que botar efeitas, não vou tomar um copyright do brabo. Mano, eu vejo muita gente que tem a conta hackeada. Ó, rapaziada, agora eu falei namorar, mano, ficou muito bom mesmo. Mas foi namorar, rapaziada. Tem que ativar o Super CID e, mano, ninguém nunca vai pedir o seu e-mail, tá ligado? Tipo, que seja pra coisa boa, nunca a pessoa vai pedir. Então, mano, nunca passe o seu e-mail, nem que seja, tipo, amigo seu. Se o cara não for seu vizinho, mano, mesmo assim, mesmo assim não passa, óbvio. Mas digo, se o cara não for seu vizinho, se ele quiser fazer alguma coisa, você nunca vai conseguir recuperar. Então, não passa, tá bom? Quando eu morro, eu vou roubar meu cubo que demorou duas horas pra quebrar. Tá me tirando? Mano, nossa, na moral, rapaziada, o problema disso, velho, é que, tipo, tem Brawlers que, mano, você não consegue fazer nada. O Morty pode vir roubar, dançar na sua frente e ir embora que você não vai conseguir matar ele, tipo, pouco. Mano, o Morty pode fazer o que ele quiser e que você não vai conseguir matar ele. Quando me perguntou a última vez que o Leon era forte, já faz, tipo, 34 anos. É um filme, né, pra quem não pegou a referência. Mano, o Leon, eu acho que depois do Global, depois que ele não é pro Global, ele nunca mais foi forte, forte, né? É, cara, eu gosto do Leon, mas, né, não igual naquela época. Eu, automaticamente, depois de matar quem tava me perseguindo a partida toda, maluco, vira um Spinner Sal, Spinner Splendys, Spurns, Plums. Eu, depois de cair com o Morty no Calcio Cibernético, velho. Ah, não, não, eu nunca aconteceu isso, mano, mas na moral, se eu entro no Calcio Cibernético e tem um Morty no meu time, velho, Eu acho que eu fico a partida inteira tirando ele, velho, eu nem jogo, mas não dá nada, velho. O cara é pra pegar Morty no Calcio Cibernético, aí o cara também, mano, meu Deus, ele merece tomar um, só um tapinho assim na careca, só um tapinho. Ninguém, absolutamente ninguém. Super Cell, Sai de Formiga, em Super Promoção de Black Fraude. Brincadeira, eu não sei porque que eles fazem isso, mas, não sei, não sei, acho que eles vão poder fazer mesmo, galera, acho que não é o intuito da promoção. Bia, a segunda abelha da Bia, o problema é que você não sabe que ela tá com a segunda abelha, tá ligado, tá dando de boa, pá, e toma um capão de 4 mil de dano no combate. Você fica, mano, e ele, não, eu não tô mirando em você, eu virei um anjo, quando ela ativa o acessório. Meu amigo, joga de porco pra fazer missão de cura, é, boa ideia, boa ideia, aí você, prefiro todos contra um, que eu curo 5 de uma vez. O amigo, o desgraçado é um gênio, eu nunca tinha pensado nisso, mano, caraca, o maluco é realmente um gênio, o gênio do 021, parabéns, o cara é realmente stunts, velho. Eu não tinha pensado nisso, mano, dá pra fazer em uma partida suave. E aí, rapaziada, eu não gostei disso aqui não, mano, o cara me chamando de besta, ainda 16 pessoas reagiram com besta, beleza, beleza. Percel, todos os bugs foram arrumados. Ai, do lá tá o mordos, nem do mapa, né, esse bug é engraçado, mano. Eu na prova de matemática, o cara é burrão, eu calculando o tiro com o Brark na sniper, o maluco de mordos, calculando como que o mamãe vai fazer pra matar alguém. Mano, na moral, quando você é de mordos, tipo, né, quando você não é um aleatório doido, normalmente você fica, tipo, mano, o que eu vou fazer aqui pra pegar certinho, virar 300 graus ali pra... 300 graus? Não vai voltar pra mim no lugar, né? Esquece. Mano, ainda você tem quatro braços em vida e ninguém me encontrou na moita. O pior é que é divertido jogar na moita, às vezes, mano. Tipo, dá uma emoção, não dá, rapaziada? Eu gosto, mano, às vezes eu gosto de ficar na moita lá esperando pra dar um poste de abrir o gama, né? Bom, você sente o sofrimento da pessoa. Você não vai ser o primeiro a morrer na partida. Também vai entrar nela, né? Eu não te conheço, mas eu tenho certeza que já viu um vídeo com o Atan. Esse nome é assim, mano. Cara, os 20 fun moments é sempre, tipo, um diner jogando uma bomba em 20 braus. Um primo pulando em 30 shell. Olha, é muita loucura. Os caras, os caras, os caras são doidos da boa. Eu, depois de tampar o gol com o Sprout e ganhar a partida. Não, na moral, você sai, tipo, tipo, pick blinders mesmo, mano. Com o... Isso é insano. Isso é insano. Agora, se você tampa o gol, não toma o gol, e depois o time vai e ganha, velho, a partida basicamente foi você que carregou, mano. Isso é insano. Isso é insano. É, depois de ficar com mais troféu com o meu amigo para onde jogar. Respect the Father 2. Os caras estão zoando, mas respect the Father, velho. Deixa vocês, mano. Ô, velho, mal da hora falar isso, velho. Sou viciado. Meu Deus do céu, panqueca, velho. Nossa, não, esses memes assim de... Tipo, mano, completar, tá ligado? Nossa, eu acho muito bom. Na moral, quem quiser fazer esse tipo de meme também pode. Tipo, bonita, sabe? Esse tipo de coisa. Panqueca, velho. Eu acho da hora, eu acho da hora. Cala a boca, senhor. Cala a boca, senhor. Cala a boca. Você tá de morte, você morre por uma Piper. É aquela hora, mano, que você tá assim, jogando pra bolsa, mano. Sou brabo, velho. Vou matar... Para de falar, senhor. Vou matar aquela Piper, velho. E você pega pra cima dela. Morre, velho. Primeira coisa que você faz quando eu presto o bagulho esse, é ver se não tem ninguém assistindo, mano. Se tiver... Spike careca pra deixar o like. Mas é isso, rapaziada. Mais um vídeo de memes. Espero que vocês tenham gostado. Cara, não esquece. Manda meme. Faz meme lá. Zoa. Manda meme de vídeo. Manda meme, o que você quiser. Lá no meu Discord. O link tá aí na descrição. É só você entrar lá. Aí você vem aqui, ó, rapaziada. Desce aqui, ó. Desce, 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 desce. Pera aí, sobe só porque eu já tava lá. Você vê aqui, ó, na aba, mande memes e aí você manda seu meme aqui que a gente vai tá reagindo no canal. Demorou? Valeu, rapaziada. Se por acaso você mandou seu meme e ele não apareceu nesse vídeo, pode mandar de novo que aí, né, mano, às vezes eu pulo alguns porque alguns não são tão bons ou não são tão legais ou eu não entendo nada. Mas aí pode mandar de novo que se eu não vi, eu vejo no próximo vídeo. Demorou? Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.